Amigos, eu tenho pra mim que uma transmissão de jogo de futebol tem que ser pra cima, tem que ser alegre. E entre ficar com cisudez pra mostrar que tem um conhecimento diferenciado, uma postura diferenciada, e a alegria do rádio, eu prefiro a alegria do rádio. E eu formo com o Haroldo uma dupla aí há 30 anos, e é impressionante a repercussão. Ontem eu fiz uma publicaçãozinha antes do jogo, deu 30 mil curtidas, e assim vai, né? E que legal, né? Essa sintonia. E outra, não me peçam pra ser tão imparcial durante uma transmissão. Tem que ser imparcial durante a cobertura do dia a dia e a revelação de fatos. Tem que haver equilíbrio. E em clássico, o Grenal. No mais, eu particularmente acho que a gente tem que torcer pra Grêmio Internacional. Quem tá te ouvindo não é o torcedor do São Paulo, do Colo Colo. Não é o torcedor do Flamengo, não é o torcedor do Fluminense, do Botafogo. É o torcedor de Grêmio Internacional. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque ontem os caras... Oh, mas vocês extrapolaram. Na hora daquela confirmação do quarto gol do Internacional, você já gritou, foi gol. Mas é óbvio. O torcedor em casa, que não tem a imagem da televisão, que não tem o pague pra ver, como é que ele tá? Ansioso pra saber de uma vez por todas se o juiz vai confirmar ou não. Então, o Internacional teve ontem uma atuação de gala. Ganhou alguma coisa? Sim, ganhou. Uma aceitação melhor da atual diretoria do Internacional, que contratou bem. Ah, mas o Inter paga caro pra esses caras. Paga, porque tinha que fazer um time de emergência. E fez bem feito. O Internacional tem quase dois jogadores pra cada posição. E quando ontem, aqui mesmo, nesses espaços do Facebook, do YouTube, do Instagram, eu dizia que não poderia se subestimar jamais Grêmio Internacional pela sua pujança, não só para o jogo de ontem, mas como também em termos de condições de lutar pra ganhar o campeonato brasileiro. E eu sempre tenho dito, desde março, abril, quem é que tá jogando mais? Quem é que tá jogando mais? O Palmeiras tá aí, né? Enroscou com o São Paulo, agora tá se enroscando no campeonato brasileiro. Na Libertadores da América vai pegar o Atlético Mineiro. Então, não existe isso. Eles vão ter que focar em mais de uma competição. E aí está a chance do Internacional, de um Fluminense, por que não? Correndo bem por fora, mas correndo. Não dá pra subestimar time grande. Então, o Internacional fez a sua parte, fez bonito, não ganhou a sua americana, mas ganhou muita coisa. Ganhou a afirmação de Moisés. Ganhou uma incerteza com o Daniel no gol. Ganhou a certeza do mercado. Quem me acompanha todos os dias, mas esse mercado, esse mercado é bom. Vitão é bom. Moledão é bom. Então, o Internacional pode contratar mais um zagueiro aí a qualquer momento. Tem que renovar com o Moledo. O Moledo é o maior xodó da torcida. No meu palmômetro, que eu faço pra analisar quem é mais aplaudido, ontem aplaudiram todos. Dois titulares foram extremamente bem aplaudidos. Dois. E teria um terceiro se o Wanderson estivesse. O Alain Patrick, extremamente bem aplaudido. E o De Pena. O Edenilson subindo na avaliação. Aliás, tá fazendo um gol por partida. E ontem fez um partidaço o Edenilson. Virado espetacular. Agora, Melgar ou Deportivo Cali. Primeiro jogo na Colômbia foi 0x0. O Melgar pode passar. E ó, o Inter decide sempre em casa. Prestem atenção. Vamos parar de fazer confusão. O Internacional decide sempre em casa. Era a informação que se tinha e não sei porquê alguém espalhou um bisu errado aí. Daniel. Esse é um capítulo à parte. O mano vai ter que dar muito carinho. E o pavã vai ter que treinar, retreinar, treinar de novo, treinar a mais. Mas, enfim, insistir, doutrinar e ele vai ter que se acalmar. De vez em quando, ele perde o raciocínio e faz pênalti no Grenal. Faz pênalti contra o Colo Colo. Se é que foi pênalti. Mas não podia ter saído. Fica no gol. Se resguarda. A bola ia para fora. Alain Patrick e Bustos são problema. Wanderson só volta contra o Melgar ou Deportivo Cali. Esse jogo é no início do mês que vem. Pode ser dois, três, quatro. Aí, a Comebol, a Sul-Americana, é que vai definir. É ou não é? Mas, para descomplicar, você já sabia há muito tempo que a Zé Pneus é a maior revenda gudir do sul do Brasil. Não é? Melhores preços, melhores condições para o pneu que você precisa. Pneu de carro até caminhão. A Zé Pneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros. Zé Pneus é a solução. Kia Stonic. Primeira SUV. O primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente. Mais econômico. Uma nova perspectiva para uma nova geração do mercado. Garanta o seu na Kia Stonic. Na Ipiranga, 8113. Ceará, 370. Arroba Kia São Motors. Arroba Suzuki São Motors. Pou a Pet Care, na João Vale, 2247. Telefone 3377-2413. 24 horas por dia. Melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ativo você na maior atividade sempre. Está aqui, não está lá em casa. Olha aqui, 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas chamando o Insta. KTO. Underline Brasil. Mas pela assessoria. Doutor Milton Matena prestando assessoria a mais de 90 municípios Brasil afora. Crescimento sustentável para esses 90 municípios. E 3950588 é o telefone do doutor Milton Matena. 3950588 para você, prefeito, fazer tudo como manda o figurino. OPEI, adeus ao aluguel. Casas maravilhosas em Gravataí para investimento e até para morar extremamente bem localizadas. Acabamento com a qualidade Melnick e você pode pagar somando rendas e em suaves prestações. 980-488-522 é o telefone da OPEI. 980-488-522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas e wellness exclusiva na Max Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Receba aí na sua casa. E olha só que maravilha. Está aqui, ó. Vitamina D2000. Ui. Né? Isso aí. Suplemento alimentar de vitamina D em comprimidos. Aqui está a pedida. Vitamina D lá da Max Econômica Farmácias. Grande abraço. Utilizando a pedida da Ú carb Off. Vitamina D offenses. Vitamina D hepis. Obrigado.